Mercado de ações, dividendos, os nossos caraminguás. Hoje, vamos dar uma olhada no Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil paga dividendos quatro vezes por ano, fora os JCPs, juros sobre capital próprio. Banco do Brasil. E vamos para o site Status Invest. BBAS3. Pronto, olha aí. Banco do Brasil. BBAS3. Mercado de ações. Valor atual do papel, pessoal, R$ 41,69. O mínimo em 52 semanas, R$ 26,33. O máximo em 52 semanas, R$ 43,36. Olha aí a diferença, né? O mínimo era R$ 26,33. E o papel já chegou a R$ 43,36. E hoje, na data de hoje, de 1 de nove de 2022, R$ 41,69. Olha que legal. Olha que legal. Pessoal, o dividendo yield do papel, 8,40% ao ano. Tá bom? Portanto, aí, um bom dividendo yield. Segundo o Barsi, o dividendo yield de um bom papel acima de 6 já é considerado um bom dividendo yield. Tá bom? Lógico, tem outras coisas aí que a gente precisa analisar do papel, né? Se é um papel perene, se é um papel recorrente, se é um papel que sempre está pagando bons dividendos. Não é verdade? Faz parte aí da nossa carteira previdenciária. Então, a gente considera um bom papel. Além dos indicadores de valuation, né? Analisar o papel, se a empresa deve muito. Como é que está o desenvolvimento, né? Ao longo do ano da empresa. Isso é muito importante para vocês que estão aí, para poder escolher ou não o papel para fazer parte aí da sua carteira previdenciária. Aquela que te vai pagar dividendos, juros sobre capital próprio. Os nossos caraminguás. Mês a mês. No caso aqui do Banco do Brasil, você já mata aí no calendário, no seu calendário de 12 meses, você já mata 4 meses. Tá bom? O Banco do Brasil paga 4 vezes por ano. Ok? E além disso, você tem o quê? A valorização do TIC. Olha só. O exemplo clássico aqui. Há 52 semanas atrás. Olha quanto papel custava. R$ 26,33. Tá vendo aí? Agora, olha quanto chegou. R$ 43,36. Certo? Então, você foi lá, comprou 100 papéis. Pagou R$ 2.633. R$ 2.633. E esse seu dinheiro já chegou a R$ 4.336. E no preço atual, hoje, dia 1º do 9 de 2022, você tem R$ 4.169. Tá bom? Tô falando aí pra você, que comprou 100 ações. Mas não tem problema. Quem comprou 10, é só fazer as continhas. A gente vai comprando mês a mês, vai sobrando um pouquinho de dinheiro e a gente vai investindo. Aí, o que acontece? Vai caindo os caraminguás, os nossos dividendos. E aí, a gente vai fazendo o quê? Completando. Reinvestindo. Reinvestindo. E aí, começa o quê? O efeito bola de neve aí na sua carteira. Tá bom? Bancos pagam bons dividendos e são perenes. Tá bom? Olha esse dividend yield. 8,40%. Tá bom? Agora, vamos olhar a valorização do papel nos últimos 12 meses. Olha aí, pessoal. Um aumento de 52,54%. Tá bom? E no mês atual, 19,27%. Portanto, é um bom papel, não é verdade? Paga bons dividendos. Lembrando vocês que não é uma indicação de compra. Tá bom? A gente aqui fala da agenda todos os meses, né? A nossa agenda mensal de caraminguás. E também, toda semana, a gente escolhe aí um papel diferente para a gente poder falar. Aqui, o foco do nosso canal são ações que pagam bons dividendos. Tá bom? Aí, cabe aí a cada um de vocês analisar o papel e ver se ele vai entrar ou não aí na sua carteira de ações. Ontem, a Petrobaes pagou para a gente os nossos caraminguás. Hoje, estamos recebendo da Vale 3. Olha que legal. Quem investiu no passado, agora já está colhendo os frutos. Além da valorização do tite, do papel. Dividendos. Agora, vamos olhar quanto que pagou. Aqui, pessoal, são os indicadores de valuation que eu falei. Tá bom? É só vocês colocar aqui, tá vendo? Aqui nesse cantinho, que ele vai dizendo o que cada indicador indica. Tá bom? Vamos rolar a tela e olha aqui o que nos interessa. Sempre vem pagando seus dividendos em todos os anos. Aqui, 2021 e 2022. O ano passado, vamos ver. Já pagou 2.26. 62, 65, 91 milavos por ação. E esse ano? 3 reais, 02, 03, 80, 37 milavos por ação. Portanto, aí, um bom banco, uma boa empresa, é perene. Sempre paga seus dividendos. Ano a ano. E faz parte da nossa carteira previdenciária. Você já mata aí no seu calendário, quatro meses no ano. Aí fica faltando o quê? Oito meses. Não é verdade? Fica aí a critério para escolher outra ação. E quando pensar que não, você já fecha o seu calendário, o ciclo. Tá bom? Com mais ou menos seis ações, você já fecha aí o seu ciclo. E aí, vocês começam o quê? A investir. A engordar a nossa vaca magra, o nosso touro. E aí, quando pensar que não, mês a mês, você já começa a receber os seus caramuás, os seus dividendos. Então, tá aqui, pessoal. 30 do nove. Vai pagar 0,27, 37, 3551. No dia 31 do oito, pagou 0,20, 0,1, 8, 9, 0, 0. Tá bom? Pagou também no dia 31 do oito, 0,57, 0,6, 7, 8, 4, 7. Pagou também rendimentos tributários 0,0044, 33, 22. Mais um caraminguá aqui, no dia 31 do oito. 0,01, 26, 37, 7, 7. 30 do oito, pagou de novo. Vou falar só desse ano. 0,25, 0,28, 5, 0,2. 31 do oito, 0,15, 5, 3, 4, 7, 0,5. 31 do oito, 0,51, 0,77, 24, 0,7. 31 do oito, 0,21, 0,6, 28, 7, 7. 11 do oito, 0,0064, 5, 4, 35. E 2 do 3, ou 11 do 3, que é março, 0,45, 42, 0,559. Portanto, aí, Banco do Brasil pagando os nossos caraminguás, não é verdade? Mais uma ação aí para vocês estudarem, ficarem de olho. Beber AS3 é uma ação ON, ordinária, e paga bons dividendos. Lembrando vocês que não é uma recomendação de compra. Cabe a cada um de vocês analisar o papel e ver se ele vai entrar ou não aí na sua carteira de ações. Tá bom? Quem gostou do vídeo, deixe aí o seu like. Tchau! E até o próximo vídeo! Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil! Obrigado.